E esse daí é o Jardim, parece o Jardim do Éden, é no Amapá, é no Pacuí, de frente para o majestoso rio Araguari, que beleza o Arte TV mostra. Uma boa ideia e serve também para que os vizinhos façam o mesmo, é uma terapia, é de encher os olhos. Logo na entrada tem a canoazinha remo aqui, olha lá, os peixes no fundo, pedindo licença, mostrei para vocês a branca de neve e os sete anões, mostrei, olha a lua aqui no momento de ir, aí, gostou Lu? Gostou? Legal, maravilha. Ué, nasceu aqui em Cotias Lu? Não, não, eu sou de Calçueni, mas eu estou aqui no município há 23 anos. Pretende voltar para onde veio alguma vez ou não? Não, não, amo o meu lugar, mas amo aqui também. Tá legal, entre dois amores, tá certo, olha aqui, branca de neve e os sete anões, tá certo, olha, e olha, Rabeta, começando a ver Rabeta, aqui por Cotias do Araguari, né? Olha, isso daqui ajuda a filtrar o meio ambiente, os rios, os igarapés, enfim, né? Olhem aí, é, e olha só aqui, torneirinho, chuveirinho, precisa de um chuveirinho aqui, uma torneira? Não sei, ela vai responder depois. E a beleza que é aqui do lugar, né? Um lugar realmente muito bonito, bem decorado, a gente se sente como se estivesse no meio da selva, no meio da floresta, numa paisagem realmente exuberante. Olha aqui, né? Muito bonito. Olha a vovozinha aqui, né? E o tempo tá fechando. Esse aí é o majestoso rio Araguari. Aí mostrando uma das nossas primeiras reportagens da Arte TV, pela Amazônia, em breves, no Pará. E nós fomos aí de Rabeta, pelo majestoso rio Jacarezinho. Conversamos, nesse trajeto aí, é apenas conversando com o rapaz que vinha pilotando a Rabeta. E nos falou como é que tá a sua vida, o pescado, não usam mais timbó, ainda bem, menos mal. Dá uma paradinha aí nessa pequena vila. Aí eu vou conversar com o seu Gama, família Gama, família bem grande, imensa, e num vilarejo tradicional, né? Ao qual nos remete os bons tempos da vila em pé. E aí eu conheci o senhor dos jardins, gente, lá no rio Anaurapucu, Mazagão Novo, Amapá. As plantações dele, o tanto que ele tem amor, paixão, cuida. Veja. Gente, olha, eles usam... Outro tipo de chamabaia, né? Não, atentava pra uma coisa. Aí era uma canoa remo ou uma rabeta. É, era uma canoa remo. Uma canoa remo. Aí, gente, quando a canoa remo não presta mais, não tem... Mas já presta, já presta pra fazer o canteiro, uma hortazinha, olha. A gente vê muito aí pro lado do Pará, né? Aí pro lado do Afuá, breve, né? Bacana. E aqui, ele tem, que foi obra sua? Foi obra minha. Quantos metros tem? Aqui tem seis metros. Ah, porque tá na beira do rio, né? E a água boa, vizinho? A água boa. Dá pro seu... Como é que o seu puxo ainda não... Segura aqui, pô, não cai aí dentro. Aqui é a bomba. Olha, é a bomba sapo, né? É, a bomba sapo, é. Seis metros de profundidade. É, seis metros. Olha, seis metros de profundidade. Tá mais de um metro com uns quatro metros. É plantar mais pimenta vermelha, vizinho. Viu? Plantar mais pimenta vermelha. E nós estamos na campanha de plante uma árvore, de arborizar a cidade, né? Arborizar. Onde tem árvore, tem sombra. Não é calor, não é quente. Filtra o ar que nós respiramos, entendeu? E também promove a fotossíntese, o ar que nós respiramos, dá melhor qualidade ao ar que respiramos, entendeu? Então, já pensou se na frente de cada casa tivesse uma árvore? Olha só, aqui a gente tá no sol, mas aqui tá a sombra. E a sombra é graça. Muito bonito, bem decorado. A gente se sente como se estivesse no meio da selva, no meio da floresta, numa paisagem realmente exuberante. Olha aqui, né? Muito pessoa que faz tudo isso. É você, a jovem. Somos daqui, mas ele já trabalhou muito tempo aqui, tá aproveitado agora. E eu também já trabalhei aqui no município. Já morei, agora eu venho mais pra passeio. Aqui nós temos, olha só, a bonequinha feita por ela. Que material é, minha querida? E agora indo pro Festival do Camarão de Afuá, Pará. Veja, no momento da descontração, do lazer, o pessoal curtindo, dançando, aproveitando, entendeu? É o Festival do Camarão que atrai um grande público do Amapá e do... Olha, se deu fome até um momento aí pro rango. Bem próximo ao palco, não é longe, olha aí. Né? Bacana, interessante. Muita gente, muita gente. Vamos ver sábado. Vamos ver sabadão como não será. É, olha aqui. A galera que tá. A galera que tá, olha aqui. Casal aqui, animado. Mais outra aqui. E já em outro ponto. Vila da Serraria Pequena. Um dos lugares do Afuá, Pará, que mais sofre de erosão, minha gente. Aí dava pra terem chamado especialista, profissionais do ramo, para resolver. Assim como foi lá na vila do amigo Alcimar Oliveira. Que resolveu, ele carpinteiro, faz embarcações, tentou e conseguiu. Há muitos anos que ele fez e não sofre mais de erosão. Era para ter sido assim. E mostrando aí a questão desse lugar, Serraria Pequena, no Afuá. O tanto que sofre de erosão aí, minha gente, era para ter chamado especialistas, profissionais do ramo, para terem evitado a erosão. E quando cai, quebra, vira fundo, canal. Mas tem especialista para isso. Com certeza.